Rita de Cássia tem 41 anos. A 2 foi diagnosticada com câncer de mama bastante agressivo. De lá pra cá vem lutando contra a doença. E no Brasil, isso é ainda mais difícil. É muito difícil. As novas tecnologias, os novos medicamentos, eles custam muito a entrarem na lista do SUS. E isso é um tempo que a gente não pode perder. Então eu acho que o tratamento para quem tem câncer de mama em especial ainda é muito sofrido. E as batalhas que a gente tem que travar pela vida são muito grandes. Assim como a Rita, outras milhares de mulheres sofrem diariamente com a falta de um tratamento adequado. E essa realidade ainda é mais preocupante quando se fala de futuro. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, nos próximos 15 a 20 anos, o número de casos de câncer de mama deve dobrar. Já a mortalidade, que em países desenvolvidos tende a diminuir, em países como o Brasil, esse número só tende a aumentar. E foi para tentar mudar essa situação que o deputado federal pelo PSB do Rio Grande do Sul, Alexandre Rosso, e a FEMAMA promoveram nesta quinta-feira na Câmara dos Deputados o primeiro ciclo de debates com o tema Câncer de Mama no Brasil, Por que não curamos mais? O objetivo desse ciclo de debates é chamar a atenção dos parlamentares para um problema, talvez o pior problema que a mulher enfrenta, a mulher brasileira enfrenta em relação à sua saúde. De um tumor que tem crescido a incidência ano pós ano, de um tumor que tem acometido cada vez mulheres mais jovens, e um tumor que tem uma regra básica que vale para muitos outros tipos de tumor. Em especial para o tumor de mama, quanto mais precoce for o diagnóstico, a chance de cura desse tumor é muito grande. Para a mastologista Mayra Kalef, há dois pontos principais que precisam ser debatidos com os parlamentares. Eles passam pelo rastreamento e um tratamento eficaz. Tem dois motivos fundamentais para mudar a mortalidade no Brasil por câncer. A primeira é rastrear, é fazer com que as pessoas consigam vir de rotina no médico, que elas não tenham medo de fazer os seus exames de rotina. Isso vale muito para a área do câncer de mama. E o segundo é ter um tratamento pronto, ter um tratamento bom. Isso mudou a vida de muitas pessoas em outros países e aqui a gente quer que aconteça também. O oncologista Carlos Barrios lembra que é preciso o envolvimento de todos os setores da sociedade para que finalmente essa luta seja vencida. A única maneira de enfrentar isso adequadamente, e é um problema complexo, é primeiro reconhecer o problema hoje como algo importante e estabelecer estratégias que envolvam todos os segmentos que se comprometem nisso aqui, e não só gestores públicos, pagadores, sociedades médicas, a sociedade civil organizada e a indústria farmacêutica. Todo mundo tem que sentar e chegar a um ponto comum para enfrentar esta realidade que faz ser e é hoje responsável pela morte de milhares de mulheres.